Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene, do Instituto Anjos Solidários, do 6 Ciranda Cirandinha, do documento P2. Vocês estão bem, crianças? E aí, brincaram bastante? Assistiram o vídeo? Gostaram? Gançaram bastante assistindo o vídeo? Espero que sim, viu? E aí, preparado para as nossas músicas de hoje? São três músicas muito legais! Vamos lá, então, para a primeira? Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Lá vem, lá vem Marinhel, sol Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Quem te ensinou a nadar Eu sou do campo do navio Eu sou do palanço do mar Eu sou do marinheiro Marinhel, marinheiro Eu sou do que te ensinou a nadar Eu sou do campo do navio Eu sou do palanço do mar 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 De São Salvador Lá vem, lá vem Homem, ele vem canseiro Tudo de branco Homem, seu boleto O marinheiro, o marinheiro Quem disse não vai nadar? O que é o tom do navio? O que é o palanço do mar? O marinheiro, o marinheiro Quem disse não vai nadar? O que é o tom do navio? O que é o palanço do mar? E aí? Vocês gostaram? Que legal, hein? Espero que sim. Vamos para a próxima música, então? Vamos lá, então, para a próxima música. Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mocinho Bate de mocinho Din, din, dom Din, din, dom Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar partinho Pra ficar partinho E crescer E crescer Está chovendo Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai dar bem Vai dar bem Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar partinho Pra ficar partinho E crescer E crescer E crescer E crescer E aí, vocês gostaram? Muito legal, né? Deu pra lembrar do nosso seio Vamos lá para a nossa próxima música, então? E vamos dançar, então? Então Quer dançar É só limitar Atenção Um, dois, três e já Dá um passo pra frente E dois para o lado E dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura Pra dançar Quer dançar É só limitar Quer dançar Atenção Um, dois, três e já Faz andar com o braço Depois com o outro Dá um passo pra frente E dois para o lado E dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura Pra dançar Quer dançar É só limitar Atenção Um, dois, três e já Entorre a cabeça Sacode o joelho Faz andar com o braço Depois com o outro Dá um passo pra frente E dois para o lado Dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura Pra dançar Quer dançar Quer dançar É só limitar Atenção Um, dois, três e já Imita um zumbinho Faz pose de o ombro Entorre a cabeça Sacode o joelho Faz andar com o braço Depois com o outro Dá um passo pra frente Dois para o lado E dá uma voltinha Levanta o ombro Remeche a cintura Pra dançar E aí? Vocês gostaram Das nossas músicas de hoje? Espero que sim, viu? Fiquem com Deus Se cuidem direitinho E até amanhã Se Deus quiser Aquele beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.